Pensa que te fale um pouco E escapei de tantas guerras E sou cansado de chorar E agora que estou de volta Quero viver mais Alguns nascem com tudo Pra outros quase não há O destino é o mesmo Nascemos, vivemos, princípio final Companheiro aqui viveu a vida Que o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora E desta pra outra nada leva Companheiro aqui viveu a vida Que o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora E desta pra outra nada leva Tem amigos que ficam Alguns vem, outros vão Esta vida é um jogo É uma roleta Que não para mais Companheiro Levante a cabeça E não tenha medo Mas quem te critica Não se olhe a no espelho Procure a sorte E seja bem forte E seja bem forte E não olhe para mais Companheiro viva esta vida Companheiro para de mesa Companheiro para de mesa Companheiro viva esta vida E o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora Desfruta tudo agora E desta pra outra nada leva Assim Companheiro aqui viveu a vida E o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora Desfruta tudo agora Desfruta tudo agora